Oh Blasphemous, finalmente você saiu depois de dois aninhos de espera. Jogo criado pela The Game Kitchen, mesmo criadora do jogo The Last Torque, se passa na área vitoriana e é um jogo de ponte-clique. É um jogo muito bem recebido e que possui uma história fantástica. E agora o seu recém novo lançamento temos o Blasphemous, que sai amanhã, dia 10 de setembro, para as plataformas mais conhecidas, PS4, Switch, PC, Linux, Mac, Xbox One, é plataforma para dar e vender. Foi anunciado em 2017 no Kickstarter e arrecadou $333.000, e muito dinheiro, ainda mais para um game que tinha o objetivo de arrecadar apenas, entre aspas, $50.000. Muita gente inicialmente associou ele a um jogo como se fosse um Dark Souls 2D, eu mesmo cometi esse erro. Mas que o jogo se mostra a não ser nada disso e passar quase bem longe do estilo Souls. Mas ainda assim um jogo que possui um visual incrível, uma ambientação bem diferente do comum e bastante violência. E vamos falar dele aqui então, claro, evitando o mínimo de spoilers possíveis, vamos falar de Blasphemous. O jogo se passa ali na ilha de Ortodoxa, é um lugar onde a religião tem uma grande importância, a religião é todo o círculo da história desse jogo, mas que está acontecendo algo muito bizarro, que se chama a Era da Corrupção. E você é um personagem que é um peregrino, e o jogo é repleto de figuras religiosas, principalmente da figura católica, então vai ser muito comum encontrar inimigos como padres ali, ou coisas bem associadas à igreja, e muito latim. Embora ele não faça menções a figuras reais aí da igreja, talvez alguns não gostem muito dessa temática, mas achei que ela dá um ar bem assustador para o jogo. E o jogo caprichou nesses dois anos aí de desenvolvimento. Foi feito com calma, pelo menos a sua ambientação e cenários, dá para ver que tem um cuidado extra aqui. E são incríveis e feitos naquela pixel art bem bonita, desde as igrejas, cenários como esgoto e até neve, e cenas ali de cutscenes próprias feitas em pixel também, que mostra que a arte, pelo menos o design do jogo, foi bem vista aqui e bem tratada. Os inimigos também não ficam muito de lado, são bem variados e com estilos de designs bem únicos. O único problema, talvez, é que alguns inimigos possuem golpes idênticos a outros. É como se fosse o mesmo inimigo, mas com um design diferente. Mas, de fato, eles são variados. Cada parte nova do jogo, vários inimigos novos vão sendo apresentados ali gradualmente. E o estilo de gameplay, que é onde a confusão rola, e muitos têm dúvida até agora. Inclusive, né, muitos acharam que ele era um estilo Souls, ou aquela mecânica toda, aquele conjunto todo que Dark Souls e Bloodborne apresentam. Mas, não. Talvez apenas Bloodborne em alguns aspectos, como o fato ali da época que se passa o jogo, e da igreja, da forte presença da igreja. Mas o jogo, ele é um Metroidvania, ou talvez um jogo mais de plataforma até. A gente tem um mapa, que tudo que você vai explorando vai mostrando no mapa. O mapa tudo se interliga, tem porcentagem de exploração do mapa. O level design do jogo é legal, é até bem feito. Ele tudo se interliga com atalhos bem ali posicionados, que deixa bem legal a jogatina. Algumas partes eu achei ele um pouco arrastada. Parece que ele quer dar um pouco de celeste e colocar alguns caminhos, que você só tem que atravessar plataformas ou escalar coisas. O que às vezes fica meio chato, porque é um jogo que puxa bem mais pra ação. Mas essas partes são bem mínimas. E como eu falei, eu acho que ele tá bem mais puxado pra uma plataforma do que um Metroidvania. Afinal, o que o Metroidvania tem de ser um Metroidvania, é o fato de você desbloquear habilidades conforme você avança no jogo, e acessar locais ali que você passou há 5 horas atrás e não conseguia acessar. Você volta lá e acessa uma nova área. É esse que define basicamente o Metroidvania. E aqui a gente não tem nada disso. A gente no máximo tem alguns itens que tem que coletar, pra poder conseguir avançar pra uma parte em questão. Então são raríssimos os momentos que você fica ali olhando, fala, como eu chego naquela porta? Isso até rola no jogo, mas as habilidades que você desbloqueia pra acessar certos locais, são totalmente opcionais. Então essas habilidades quase não estão presentes, e apenas ali são pra aqueles que querem explorar 100% do jogo. Porque não precisa dessas habilidades desbloqueáveis clássicas de Metroidvania pra zerar ele. O que é uma pena, porque justamente essas habilidades desbloqueadas ajudam também, muitas vezes no próprio combate, dando o combate um ar mais de complexidade, coisa que não acontece no combate aqui. E falando em combate e estilo Souls, não, não é estilo Souls. Nada de estamina, ou de morrer e perder todas as suas almas, ou a moeda aqui do jogo. A única coisa, talvez, que lembre um pouco, são os checkpoints, que quando você senta neles, eles curam o personagem e restauram todos os inimigos do mapa. Só. Nada de variação de armas, armaduras, estilo Salting Sanctuary, e eu falo isso porque muitos viram Blasphemous com essa imagem na cabeça. Então, não. Ele é bem Metroidvania mesmo. O combate, ele é muito simples, mas é responsivo, intuitivo e tem uma boa ação. A gente pode atacar, defender. Se você defender, você quebra a defesa do inimigo, então você dá um ataque crítico, é como se fosse um parry, porque a defesa, ela não fica ativa sempre. Você tem que clicar no momento certo. Você tem mana pra usar algumas magias que você acha conforme você avança no jogo, e você equipa a magia que você quer usar. Você pode pular e usar o dash como esquiva. Essa esquiva te deixa vulnerável, que serve justamente pra você esquivar. E tem árvores de habilidades que desbloqueiam algumas extensões do combate normal, como aumentar o combo, e é uma árvore bem pequena, por sinal. E você upa com as moedas que caem dos monstros que você mata. O jogo também tem um elemento de escalar, que já é apresentado logo no início pra você, que você pode fincar a sua arma numa parede, dependendo da parede, claro, em paredes específicas, que você consegue escalar. E quando você morre, simplesmente você volta pro último checkpoint, mas você não perde itens nem nada. A única coisa que acontece é que você fica com culpa. Essa culpa diminui a sua mana máxima. Então, você que gosta de usar bastante da mana, vai ser prejudicado. E, sinceramente, essa morte, essa punição de morte é bem fraca. E aí você pode ir num NPC, ou voltar no local que você morreu, e pegar esse seu fantasma, que aí vai perder essa penitência de ter perdido a mana. E quando acontece isso, você morrer e você voltar no local, além de recuperar parte da mana, ele recupera o seu HP. Isso aí acaba sendo até útil, quando você morre num inimigo difícil. Porque você vai lutar com ele, aí você perdeu muita vida, você vai lá no túmulo e enche um pouco dessa vida. Você precisa usar os itens de recuperar a vida. Tem itens de recuperar a vida também, que eles podem ser aumentados conforme você avança no jogo. Outros esquemas ali, que dão um pouquinho mais de volume ao jogo, é o rosário. A gente não tem a maduras aqui, mas a gente tem o rosário. Você vai desbloqueando esse rosário com o item que você acha no jogo, e você acha itens pra colocar no rosário. Alguns itens aí dão resistências a alguns tipos de coisa, ou melhoram ataques a outros tipos de coisas. Tem as relíquias, que são as habilidades, como se fossem as habilidades Metroidvania, que como eu falei, não são úteis, apenas se você quiser explorar 100% do jogo. E tem os corações de meia-culpa, que você só pode equipar uma vez, e eles são equipáveis nos santuários, né? São as bonfares. Enfim, o jogo também tem sidequests, e as sidequests aqui são bem ricas. Tem muitos, muitos itens. Eu fiz 80% do jogo, então tem muitas sidequests que eu ainda não faço ideia de como completar, de onde achar tal item, de com quem falar, onde voltar, porque são vários NPCs, e coisas que você vai encontrando ali, conforme você avança, vai no mapa. Aí você até esquece o local, eu achava que devia ter um marcador no mapa, mas não tem marcador no mapa para muitos dos NPCs. E essas quests, itens que você pega, vão impactar no final, que são múltiplos finais. Os chefes são da hora demais, épicos, bonitos, com um design muito bom, e a dificuldade é boa e equilibrada, principalmente nos chefes. Tem chefes que fazem você ter um pouco de dor de cabeça, e outros que, tipo, às vezes na primeira, ou na segunda tentativa, vai. Então, alguns chefes são meio 8 ou 80, mas nenhum chefe, a nível de descabelar você, não. O jogo tem mais ou menos, 13 horas de duração, pelo menos foi o tempo que eu zerei, concluindo 80%. Então, deve ir para 16, 17, talvez, tentando buscar os 100%. E bugs que eu encontrei no jogo, simplesmente foi um bug de interface, que quando você usa o controle no computador, ele fica mostrando as teclas de computador, mas quando você pressiona alguma tecla do controle, ele alterna para a tecla do controle, e depois volta para a tecla de computador na interface ali. Então, às vezes você fica meio perdido, tem que ficar pressionando alguma tecla para ver, qual botão você tem que apertar em questão. E um outro bug que eu tive presente, foi do elevador, quando eu fui pular na ponta de plataforma, com o elevador andando, o elevador passou entre mim, e me bugou, fiquei travado na plataforma, e eu tive que iniciar o jogo. Mas foram duas vezes que isso aconteceu, e foi porque eu fui apressadinho. Bem, o jogo é bom, o jogo tem um visual incrivelmente caprichado, porém, é difícil inovar no meio dos Metroidvanias hoje em dia. E Blastformes aposta mais numa temática diferente, do que numa mecânica de gameplay diferente. As mecânicas de gameplay são simples, e até muito mais comuns, que a maioria dos jogos desse gênero. Porém, o jogo apresenta um tempo de campanha até bom, que dura mais ou menos 3 a 15 horas, e muito conteúdo extra de sidequests, para você poder fazer. Ele não vai ser o melhor Metroidvania que você vai jogar na sua vida, mas ele é um Metroidvania que não é esquecível. Ele é muito interessante, mas ainda por causa de sua temática e ambientação. Então, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, para apanhar esse tipo de conteúdo aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo. Fui!